Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Hoje surgiu uma pequena polêmica que algumas escolas reclamando que alguns carros não poderiam passar ali, não teriam medido a largura dos carros, com a arquibancada teria que recuar, o que já está sendo feito para regularizar isso e para resolver isso? Na verdade a medida é a mesma do ano passado, na verdade talvez calcularam mal o carro lá, mas enfim, a medida praticamente é a mesma do ano passado. O que houve foi que teve uma construção muito mais rápida agora, quando eles viram estava montada, entendeu? Hoje estão montando as arquibancadas, tem uma série de ajustes que tem que fazer, mas aí não é na estrutura da arquibancada, é nas escadas, o PPCI e tal, mas já está montada. A mesma que está sendo montada aqui está sendo montada em São Lourenço, a mesma empresa. Então quer dizer, uma empresa que tem um produto de primeira, conhece o trabalho e a nossa largura de rua sempre foi a mesma e o camarote não cresceu e nem a arquibancada. Então na verdade daqui a pouco tem que ajustar e é o carro, muito mais fácil ajustar o carro que tu mudar toda a estrutura de arquibancada de fora a fora de uma rua. Mas enfim, nós estamos lá para conversar e ajustar porque ainda tem tempo, nós temos até sexta-feira para começar o jogo. Sexta-feira não tem desfile, é sábado, ganhamos mais um dia, vamos trabalhar para que tudo dê certo. A Muamba, que serve na verdade para um ensaio da escola, vai servir também para um ensaio da própria organização, para ver como é que fica quando estiver valendo no outro dia. Sem dúvida, com segurança redobrada, com banda inclusive na sexta-feira, entendemos que a banda tem que tocar na sexta, no sábado e no domingo. Na segunda-feira fica o DJ porque é só a premiação. Vai ser um baita carnaval, tenho certeza. Hoje eu fui a Camacuã, já o pessoal se organizando para vir, enfim, há uma troca aí de ir uns daqui desfilar lá, outros vim aqui, enfim, acho que vai estar muito bonito. E aí E aí E aí E aí